Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Após alta, ex-BBB Rodrigo Moussi manda recado de cortar o coração e fala pela primeira vez Pois é, ele que participou nada mais nada menos do que o BBB Na noite dessa última quinta-feira, o advogado Diogo Moussi voltou às redes sociais Para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu irmão, o Rodrigo Moussi E dessa vez, com uma surpresa, pela primeira vez desde a internação, o ex-BBB mandou um recado aos fãs Agora mais lúcido e em processo de reabilitação, o gerente comercial relatou o processo difícil de recuperação Mas não deixou de demonstrar esperança Olha só, Rodrigo pediu para dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil Ele está lá há mais de 25 dias Disse também que vão ser semanas intensas e difíceis, mas que ele vai se esforçar e se dedicar ao máximo para se recuperar Olha só, pessoal, o rapaz não vê a hora de poder interagir diretamente com seus admiradores Que o conquistou após sua passagem pelo BBB 22 Disse também que sente muita falta da interação com seus fãs E principalmente do carinho, em que em breve já vai poder pegar o celular e interagir com seus fãs Vejam só, pessoal, após sua luta no Hospital das Clínicas em São Paulo O irmão aproveitou também para informar que tudo está acontecendo conforme o previsto Acompanhei todas as transferências do Rodrigo Ele está numa estrutura de primeiro mundo A reabilitação dele vai ser um sucesso A gente tem certeza disso Completou o irmão Rodrigo Mussi estava internado desde o dia 31 de março Quando sofreu um gravíssimo acidente de carro Na ocasião, o ex-BBB chegou a ser arremessado para fora do veículo Após a colisão com o caminhão Olha aí, pessoal Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa Espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau, pessoal